...pela FF de Jesus Transportes e Confecções, Hildão. Exatamente, vamos conversar com o Adriano, fazer a festa aqui, né, realmente o Adriano é um jogador diferenciado, deixou o gol e Adriano, escolhido pela nossa equipe de transmissão como o craque do jogo, pela sua trajetória do futebol, pelo que apresentou hoje, pelo gol que deu a vitória à equipe do Flamengo. Primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, porque sem ele ele não estaria aqui, agradecer também à equipe do Flamengo, à diretoria, aos meus companheiros também, que sem ele eu não teria alcançado o objetivo, que aqui é um símbolo, aqui é para toda a equipe que está de parabéns, jogaram com raça, desde o início a gente não desistiu e sabíamos que no segundo tempo a gente ia sair com a vitória, porque a gente lutou e trabalhou para isso e merecemos, graças a Deus. Prontinho, você recebe da nossa equipe o troféu de craque do jogo e essa linda camisa, um oferecimento da FF Transporte, nosso querido Fabrício, que inclusive faz parte aí da diretoria do Flamengo. Eu agradeço também, né, que Deus possa continuar abençoando, que tudo possa dar certo para ele e para todos aqui e também para vocês da TV Web, manda ele mostrar o prêmio aí, Zildo. Olá, está aqui o troféu, né, de craque do jogo, TV ABN, no gramado do Euclidão, mais mais. Valeu, parabéns ao Adriano aí, merecido, recebe o prêmio craque do jogo e também...